DJ Pam Pam, tocando só as melhores Tico no fubá, lá em casa ninguém quer casar Lá em casa ninguém quer casar Tico Tico no fubá, no quarto, na sala, na cama, no sofá Todo mundo tá querendo, Tico Tico no fubá No quarto, na sala, na cama, no sofá Todo mundo tá querendo, tá querendo, tá querendo Tico Tico é o Tico 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 no fubá Lá em casa ninguém quer casar Lá em casa ninguém quer casar Lá em casa ninguém quer casar Todo mundo tá querendo, Tico 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 no fubá Tico Tico no fubá Lá em casa ninguém quer casar Lá em casa ninguém quer casar Tico Tico no fubá No quarto, na sala, na cama, no sofá Todo mundo tá querendo, Tico Tico no fubá No quarto, na sala, na cama, no sofá Todo mundo tá querendo, Tico Tico no fubá Lá em casa ninguém quer casar Tico 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 no fubá Tico Tico no fubá